Nossa, não tá aqui... Aqui ó! Falei? Mano, demorou demais, demorou demais! Sabia! Galera, esse vídeo aqui foi patrocinado por Reis Host, um site de hospedagem de Minecraft E eu vou mostrar pra vocês nesse anúncio aqui, como vocês podem abrir o seu servidor em 30 segundos Existem servidores do Canadá e existem servidores do Brasil Nos servidores do Canadá você tem planos mais econômicos, ou seja, eles custam mais barato Porém, nos servidores brasileiros, onde você tem o servidor hospedado aqui em São Paulo, inclusive Você não tem lag nenhum pra jogar nele Nessa tela você só precisa colocar o seu e-mail, nome, sobrenome e CEP E aí você já cai nessa tela aqui, onde você pode completar seu cadastro colocando telefone, endereço e etc E aqui pra baixo também você vai ver que pode escolher o seu método de pagamento Eu vou escolher o meu PicPay aqui, mas se quiser existe até Paypal, boleto e enfim E aqui estamos no nosso painel de controle do servidor Vocês podem ver que eu acabei de entrar na página e o servidor já abriu, ele já está rodando Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o servidor ou como configurar alguma coisa Aqui na direita aí embaixo você tem um botãozinho Onde você pode clicar e vai aparecer um chat pra poder resolver os seus problemas Então é isso galera, se vocês quiserem acessar Reis Host aqui, tá no primeiro link da descrição É só entrar lá, lembrando, amanhã tá com uma promoção incrível por causa da Black Friday Então é só pegar, aproveitar e aproveitar o seu servidor de Minecraft 24 horas por dia, beleza? É só chamar seus amigos e é isso, fiquem pro vídeo agora que tá da hora Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Among Us E hoje galera, a gente vai fazer um desafio feito Que na verdade o Nevinho, que é um membro do canal, sugeriu pra gente E o desafio vai ser da seguinte forma, o tema na verdade vai ser da seguinte forma Sai daí que não é pra fazer task Já esqueceu já que não é pra fazer task Mas tudo bem, vamos lá O impostor vai falar quem que ele é Exatamente agora ele vai falar quem que ele é E vai escolher uma pessoa pra ser a vítima dele Tá? Vamos ver quem que é o impostor Quando o impostor levar a vítima pra algum lugar O impostor vai matar essa pessoa E quando ele voltar pra mesa onde tem um botão onde a gente tá A gente vai ter que procurar esse corpo E quem encontrar o corpo e reportar o corpo Quem reportar o corpo vai poder escolher a próxima vítima Vamos ver, quem é? É o Slime É o Slime É o Slime Ih, é o Slime Beleza Ele vai levar o Nevinho Vai levar o Nevinho Tá, então Ó, vamos ver se vocês pegaram aqui os esquemas O verde, claro que é o Slime É o impostor e ele vai levar o Nevinho, que é o branco, pra algum lugar A gente vai ter que ficar aqui Geral fica aqui, não pode sair daqui E quando o impostor voltar pra cá A gente pega e procura Ok? Por isso que eu diminuí a luz também Pra ficar um pouquinho mais da hora Mas a gente tem que A pessoa que reportar Vai poder escolher a próxima vítima, entendeu? E basicamente, assim Quem que vai ganhar? Vai ganhar a pessoa, né? Que ficar viva no final Obviamente o impostor que vai ganhar essa partida Porque vai sobrar um e um Daí o impostor ganha Mas quem realmente vai ganhar aqui no tema nosso É a pessoa que ficar viva no final Ok? Então, se eu acabar achando o corpo Olha lá, o Slime tá ali Ele pode enganar de onde ele veio Vamos ver Ó, chegou, chegou Corre, corre Vamos procurar, vamos procurar Assim, pode usar a câmera pra procurar onde tá Mas pode ser que você perca tempo, entendeu? Será que tá aqui? Será que tá aqui? Não, não tá aqui Não tá aqui Será que ele entrou pra cá? Não, mas daí ele teria que ter ido por baixo E olha o tempo que também leva pra poder voltar Eu acho que ele não tá aqui, não Hum, não tava aqui, cara Quem achou? Quem achou? O preto, o erro 404 Caramba Fui longe demais Demais Ó, escrevi separado aqui, ó Quem vai ser a próxima vítima, preto? Vamos ver Vimitar Eu falei errado Vítima Sim, estou gravando Avisar a galera que tô gravando Acho que não ficou muito claro, né? Vimitar Ih, help Ih, help Vai ter que seguir o sliminho pra morte Mano, da hora É um comentário que o Nevinho tinha feito Acho que foi no último vídeo de Among Us E eu vi Ele me mandou no Twitter falando assim Olha, Eric, um monte de gente curtiu E mandou a print lá com vários likes Eu ainda não tirei a print Eu tenho que tirar a print lá no comentário Então eu não sei com quantos likes vão estar Mas eu vi que a galera gostou Eu falei, mano, acho que vai ser interessante, entendeu? Acho que vai ser bastante interessante Então Por enquanto eu tô gostando, assim Eu espero não ser um dos primeiros a morrer aqui, né? Ainda bem que o impostor não me escolheu por primeiro Nem a pessoa que encontrou o corpo E espero eu encontrar um corpo Né? Pra eu poder acusar alguém Porque se não O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou tentar ficar meio de olho aqui em cima Pra ver da onde o slime vai vir Não posso A gente não pode sair na hora que o slime estiver ali fora É só no momento que ele entrar aqui na sala Ó, entrou Lado esquerdo Ele apertou o botão Putz grila Putz grila Amarelo tá Ah, amarelo tá correndo Não Amarelo Você tem que seguir ele pra morte Não é pra correr Ai, mano, não Beleza, tudo bem Tava quase votando nele aqui Tá, acho que agora Agora a galera entendeu Agora a galera entendeu Então, beleza Tá tudo em ordem agora Ó, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho aqui É que vale tomar água Quando estiver esperando o impostor chegar? Ué Ah, porque ele fica na esquerda ali Tô ligado Ali, ó No negócio de água aqui, ó Eu vi que ele tava indo pro canto aqui, ó Ó lá, ele vai vir Quer ver? Cadê? Ué, não veio Agora que era pra vir, não veio Beleza, tudo bem Água do like aqui, ó Bebê no jogo aqui, ó Bom Onde será Que ele tá? O tempo de cooldown tá de 15 segundos Não é muito tempo, né? Obviamente Eu poderia até colocar menos, mas É... É, eu poderia ter colocado menos Mas 15 segundos eu acho que é o suficiente Será que ele vai... Ó, ele da última vez veio de baixo, né? Será que ele vai escolher lá na esquerda? Eu acho que ele vai escolher lá na esquerda e embaixo Eu acho Ó Vou esperar O que é isso? O que é isso? Alguém saiu Alguém tinha saído Alguém tinha saído Não tá aqui Não tá aqui Deve tá aqui no oxigênio Aqui, ó Ó Ah, não! Não tava aqui Pera, quem que encontrou? Vai, Long Você saiu antes Que eu vi Que eu vi Vocês viram ele saindo antes? Verde escuro tava me seguindo Oxi Vai ser o verde escuro A vítima Não era pra estar seguindo, não Não era pra estar seguindo, não Não, vota nele Vota nele Vota nele Vota nele Vota nele Vota nele Ah, não Você saiu antes Você saiu antes Que eu vi Ah, mano Ó Teve duas Rodadinhas aqui já Entendeu? Já era pra saber que não tem Não pode sair Tem que esperar O impostor chegar Pior que agora Alguém aperta o botão aí Pelo amor de Deus Alguém aperta o botão Ele não escolheu a vítima dele Eu acho que a gente não tem botão pra apertar Eu acho que vão apertar Vamos só esperar aqui Vamos esperar Vamos esperar Cauê aqui salvou a nossa vida Esquecemos de escolher Quem que Slime mandou quem, mano? A galera tá confusa nesse jogo Escolhe aí Vamos ver Escolhe aí, Slime Vou deixar o Eu? 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 Não, não, não Você escolhe Você escolhe Pode escolher Pode escolher Azul escuro E agora? É o Richard Carr Vamos ver, hein Ele vai ter que Seguir agora O impostor Pra morte Bom Estamos aqui Faltando o que, ó Tirando o Richard Temos seis inocentes aqui Seis inocentes Tirando o Richard agora Que já vai ser a vítima Vão sobrar cinco Então Tamo assim Na metade do jogo Na metade do jogo Eu acho que Eu acho que dá pra ganhar isso aqui, hein Eu acho que dá pra ganhar Gente, vocês não tem noção de como isso aqui tá demorando Isso aqui tá demorando demais Eu acho que ele vai vir aqui, ó Da descontaminação Tenho quase certeza Pela demora Ele pode tá enganando a gente Peraí Já chegou Já chegou Ele chegou Eu não vi Ah, ele chegou do lado esquerdo Ah, e será que vai tá lá? Assim, pela demora Eu tô achando que matou aqui na descontaminação Mas Vamos ver, vamos ver, vamos ver Nossa, não tá aqui Aqui, ó Falei? Mano, demorou demais Demorou demais Sabia Sabia, mano Demorou demais pra chegar Demorou demais pra chegar, mano Gente Quem for escolhido Tem que seguir o verde claro Hein Não esquece Não esquece Ele não tava me seguindo Ah Entendi Bom, o próximo que vai ser escolhido aqui, ó Vai ser Gelocar Vai ser a próxima vítima Vai ser a próxima vítima E agora? Ai, volta o skip Mas não tava voltando Ok, agora Vamos, ó Acho que agora já tá num ponto Onde todo mundo entendeu o que tem que fazer, né? Acho que todo mundo já entendeu aí esse ponto aqui O que tem que fazer Então acho que não vai ter muito mais enrolação agora Então O azul claro O ciano, né? Vai ter que ir atrás Do impostor Pro impostor levar pra algum canto da morte E matar ele E a gente encontrar o corpo Mas então agora foi cagada Porque o Slime falou Falou ali que O cara não tava seguindo ele Então Eu acho que É, foi coincidência Eu ter achado o corpo lá Mas vamos ver Esperar ele voltar aqui agora Chegou Slime chegou aqui Corre, vamos ver Vamos ver se a gente acha Ah, ele trancou a porta Sabe o que eu acho Onde vai estar? Aqui em cima Não, não vai estar aqui em cima Não Tá bom Pode ser que esteja lá na direita Porque a porta tava fechada ali também Se bem que ele fechou em todo lugar Será que vai estar bem nesse canto aqui, ó? Não Eu não vou achar Eu não vou achar Não Onde tava? Onde tava? No oxigênio, mano Tava na esquerda, cara Cada um tá indo pra um lado Aí tá encontrando o face Ah, e agora, mano Onde tava o outro, Eric? Na descontaminação Opa, descontaminação Quem você escolhe, preto? Vamos ver O preto tem que escolher agora Não me escolhe Não me escolhe, por favor Não me escolhe O próximo O marrom Boa Então o Cauê vai ser o próximo O Error 404 Ele escolheu o Cauã Cauê Cauê Confunda os nomes Confunda os nomes Padrão Ai, beleza Tô ficando nervoso, gente Tô ficando meio nervoso Aqui que Tá chegando no final Tá diminuindo as quantidades de pessoas É mais fácil de eu ser escolhido Mas vamos ver, ó Lá vai ele O marrom Segui o verde Lá vai embora Vai embora Vamos esperar agora Chegou, chegou, chegou Eu já tava na beiradinha da porta Ali pra ver se Se eu encontrava Tipo assim Pelo caminho que ele veio Mas Ele veio do outro lado Não tá aqui Meu, será que pode estar no oxigênio de novo? Pode ser que ele tenha escolhido o mesmo lugar Aqui no cantinho Não tá Aqui dentro? Não Aqui dentro não também Na árvore da vida? Não Ah, mano Eu nunca encontro, cara Se bem que eu fui tentar o oxigênio Na partida seguinte que ele tentou, né? Pode estar aqui, ó Na elétrica Não tá aqui Ai, peraí Aqui ninguém abriu ainda Pode estar aqui, pode estar aqui Não tá também Ah, eu sei onde tá Ah, mas eu vou saber onde tá Tá aqui, ó No canto esquerdo Aqui em cima Não Eu não acho, cara Aqui, ó Deve estar aqui Não tá aqui também Aqui é um ponto bom, hein? Tá No outro reator Será que pode estar? Opa No reator da direita No reator da direita Ahá Imaginei que ia ser um ponto longe Por isso que o primeiro ponto que eu fui Foi oxigênio Só que É... Caramba Eu achei que... Eu bobei Não deveria ter ido lá logo em seguida Tá E agora? Reta quase final Quem que tava indo muito... Quem que foi bem? Mano Vermelho Leozinho Será a vítima Vai sobrar eu E o preto Na final E aí eu quero ver E aí eu quero ver Quem que vai encontrar esse corpo agora? Quem encontrar o corpo agora Ganha a partida E daí não vai ter mais nada Porque daí ganha a partida Acabou Por quê? Porque ele vai matar Vai sobrar um inocente E outro inocente E aí se eu achar o corpo Eu vou falar Vou querer que vá atrás do preto Obviamente Daí acaba o jogo Entendeu? Então Essa é a final Quem encontrar o corpo agora Ganha a partida A gente só precisa esperar o slime Voltar pra Pra parte inicial aqui Pra gente estourar pra fora Eu vou tentar mentalizar aqui Onde pode ser Porque ó Oxigênio já foi Certo? Reator da direita já foi Reator da esquerda Não me lembro se já foi Eu tenho uma leve impressão que já foi Mas eu realmente não me lembro Pode ser ali também Na Na Como que é o nome? Na descontaminação Ali Ó Ele veio da direita Então ele não veio de baixo Não tem aqui Mano Aonde será que tá? Mano Se não tiver aqui Eu acho que eu perco Se não tiver aqui Eu acho que eu vou perder Porque lá não tem porta Será que tá aqui ó No scan? Não tá Aqui no cantinho também não tá? Meu Ferrou Eu não vou conseguir Não deve tá aqui ó Slime veio pra cá Ai Se ele veio pra cá Será que é porque tá Não Eu perdi Não Onde tava? Onde tava? Ai Cara Reator da esquerda Nossa Nas câmeras Mano Eu não vi Só apareceu pra reportar Nossa Eu poderia ter ido Pra lá mesmo Bom Agora O slimenho Me segue Não Eu sigo o slimenho Mas a partida é Do preto Acabou essa partida aqui A gente só vai finalizar Mesmo com Enfim Com morte aqui Mas é isso Eu poderia colocar pro slimenho Escolher quem ganhar Mas não Mas daí Às vezes pode ter favoritismo Então É basicamente isso O preto conseguiu encontrar Eu vou seguir ele aqui Só pra ter uma noção Da onde é que ele Da onde é que ele me levaria Pra me matar Porque a partida É Do preto Ok Vamos seguindo Vamos seguindo Cara É um desafio Muito bacana É muito bacana Eu acho que a gente consegue Olha Vai matar aqui Não Me mataria aqui Me mataria aqui Bem no cantinho aqui Safado Mano Safado E a vitória Obviamente foi do preto Que foi o inocente Que ficou vivo Galera Vídeo longo Mas eu acho que ficou bacana Beleza Espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça Deixar seu feedback nos comentários Qualquer tipo de sugestão Só deixar aqui nos comentários Que às vezes O mais votado Pode ser o escolhido Beleza Se vocês quiserem se tornar membro do canal Tem aqui embaixo Vários valores Tem bem baratinho Então se vocês puderem Né Vocês só clicar lá Vocês vão ver os benefícios Beleza Muito obrigado Vejo vocês na próxima Valeu Um abrazer aqui Falou